Boa noite, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham nos estudos online. Nós, do grupo de estudos Sueli Caldaschuber, damos boas-vindas a todos. É uma grande alegria podermos estar aqui novamente. Nós estamos estudando o livro Nas Pronteiras da Loucura, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Hoje nós estudaremos o capítulo 22, mas antes de entrarmos no capítulo, nós convidamos a todos para fazermos uma oração conduzida pelo nosso querido Marcelo Neto. Boa noite, amigas e amigos. Vamos orar. Senhor, abençoado amigo Jesus, mestre amado de nossas vidas, mais uma vez nos reunimos em teu nome, te rogando a presença para que os estudos que irão ocorrer nesta hora possam estar em concordância com os planos do mundo espiritual. Sabemos, Senhor, das nossas dificuldades em entender este amor infinito que envolve todo o planeta com uma ternura indescritível. Mas sabemos também, Senhor, que nós, muitas vezes, os réprobos do passado, com as oportunidades renovadas pela reencarnação, nos reunimos em teu nome e te damos graças a Deus por fazer parte deste pequenino rebanho de almas tão necessitadas da tua presença em nossas vidas para que mais uma vez possamos repetir, como naqueles tempos recuados, quando não entendíamos, mas hoje, repetindo do fundo do coração, Ave Cristo, abençoa-nos a todos e consagra-nos na tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Marcelo. Então, hoje, nós estamos entre poucos todos os coordenadores do nosso grupo de estudos, porque todos estão muito atarefados pelo Brasil todo e também no exterior, a serviço do Cristo, levando o evangelho de Jesus, graças a Deus. Mas eu, Laudes e Vânia, vamos, então, entrar no estudo deste capítulo de hoje, intitulado Atendimento Coletivo, e nós, então, convidamos a Vânia para que nos apresente, então, o resumo. Boa noite, seja bem-vinda. A palavra está com você. Boa noite, Gisele. Boa noite, Laudes. Boa noite, querido Marcelo. Amei a sua oração. Ela nos toca profundamente. Então, vamos ao resumo desta noite, que é muito interessante, porque Emanuel Filomeno de Miranda começa dizendo que, na paisagem dos sofrimentos, de todos os tempos, há sempre luz incessante, e há misericórdia de Deus socorrendo. O inumerável rol de acontecimento naqueles dias que eles viviam, né, do Carnaval do Rio de Janeiro, que haviam recebido apoio e ajuda do plano espiritual através do posto de emergência, surpreendia mesmo aos trabalhadores mais experientes em tarefas dessa natureza. O centro de comunicações captava as rogativas e distribuía mensageiros da paz na direção dos suplicantes. E a multidão, que desfilava ainda pelas avenidas em festa, era surpreendente também. Diz Filomeno que foram visitar algumas enfermarias onde se recolhiam desencarnados daqueles dias e também de outros que foram trazidos para o socorro após os muitos sofrimentos, ignorando o que lhes ocorria. E familiares desencarnados, reconhecidos, credenciados ao atendimento dos seres que lhes eram queridos, cooperavam na assistência. E à medida em que o venerando Bezerra examinava os enfermos, ele envolvia a todos num halo de suave e indescritível claridade. Na ala dos agitados, sob controle, chamou-nos a atenção um homem que, embora medicado, gritava, tentando segurar o ventre onde se notavam os sinais de tremenda hemorragia que parecia permanecer, embora em menor volume. O enfermeiro espiritual que estava ali explicou é uma vítima de homicídio cruel. Passeava com a esposa e a filha observando os desfiles de blocos quando dois mascarados passaram da brincadeira sem consequência à sistemática perseguição à moça e à senhora, sem qualquer respeito por ambas e nem pelo esposo e pai que estava ali. A princípio, então, o senhor tolerou a intromissão dos foliões no seu círculo. Mas porque o excesso tomate-corpo, ele reagiu verbalmente, gerando um atrito cujas consequências lhe foram fatais. Por quê? Um dos mascarados indivíduo de má índole que se encontrava armado esfaqueou-lhe o ventre, quase estripando-o. E após o crime covarde, os bandidos evadiram-se, misturando-se à multidão. Alguns trabalhadores do plano espiritual, da equipe deles, que pressentiram a tragédia, nada puderam fazer por falta de resposta mental às suas induções, que sugeria que se afastassem dos desordeiros ou recorressem à ação policial. Ante o trágico acontecimento, procuraram atender o espírito muito atortido, em crise de loucura, que o tomou, trazendo-o para aqui, diz o enfermeiro. Então, esse homem enfermo recebeu do benfeitor Bezerra de Menezes recursos pacificadores, detendo o fluxo sanguíneo com aplicação de técnicas para deter a hemorragia. Sob a ação vigorosa dos fluidos superiores de Bezerra, o doente a serenou, silenciando e penetrando em sono profundo e reparador. Doutor Bezerra nota que Filomeno de Miranda ficou muito confundido com o drama. Então, ele vai explicar. Esse é o campo, diz ele, onde devemos soeirar. Munindo-nos de compaixão, somos convidados ao auxílio, à educação das almas, sem nenhum capricho e a todos atendendo indistintamente. Não obstante, a cada um conforme lhe seja melhor para o progresso espiritual. O socorro ao tomado por mãos criminosas é de urgência. Todavia, o homicida necessita do cerceamento da liberdade para ser reorientado para ser reorientado e dignificar-se. Educar e reeducar são tesouros de amor, terapias valiosas que fazem muita falta na Terra. E ele, então, conclui com um conselho que cabe a todos nós. Ele diz assim, o irmão que ora visitamos poderia ter evitado o acontecimento que fazia parte do seu programa kármico, mas não em tais circunstâncias. Os seus compromissos negativos propunham-lhe o retorno ao mundo espiritual sob acerbas aflições, mas isso poderia ocorrer mediante um acidente, uma enfermidade longa, de acordo com a forma em que ele aplicasse a vida, gerando dividendos de paz ou de sombra. Não pretendemos aqui, diz ele, fazer um balanço dos atos do próximo, mas sim consideramos que a impetuosidade que gera a violência quando mal canalizada responde por muitos males. Evitar-se a discussão e não passar recibo a desaforos, não revidar males, são receitas de felicidade. O silêncio aplicado na provocação do irresponsável é como algodão posto na ferida dolorosa. A vida ensina que sempre ganha aquele que cede, aquele que serve, aquele que perde. Por mais estranho esse comportamento pareça ao utilitarismo. Momentos depois, Bezerra convida-os à nova tarefa que os aguardava. Trata-se, diz ele, de atendimento a grande número de sofredores fixados em região de punições a que se submetem em área próxima daqui. Nosso grupo é expressivo dessa vez, constituído de companheiros que conduziam redes especiais, padiolas e baletas com produtos farmacêuticos e instrumental para emergências médicas. Adentrávamos pelo reduto do horror, diz Filomeno, psicosfera difícil de ser respirada, cobrindo os edifícios que desapareceram aos nossos olhos, numa perfeita e poderosa sobreposição de faixas refibratórias em que essas anulavam as físicas. Era um mundo especial, primitivo, pantanoso e nauseante na grande área urbana. Olhe onde fica o inferno, meus irmãos. Gemidos e imprecações misturavam-se em aterradora intensidade. O benfeitor instruiu-nos para que avançássemos em fila indiana e não nos detivéssemos sob pretexto algum. Caminhando à frente, deixava marcas luminosas no lamaçal sombrio. De quando em quando, surgiam-nos sombras humanas que se asfixiavam no pântano, levantando-se a gritar para logo desaparecer no lamaçal pútrido. Depois de mais de meia hora de avanço lento e cuidadoso, paramos à borda de um despenhadeiro súbito, donde se via com dificuldade o abismo indirecional, onde a esperança parecia não existir. Utilizando-se de uma corneta de propagação do som, o benfeitor, profundamente concentrado, começou a falar. Irmãos do sofrimento, a misericórdia do Pai magnânimo chega até vós. Sou ao momento da vossa recuperação. Aproveitai, tentai o arrependimento e vinde que vos esperamos. Levantou-se um clamor que ensurdecia, blasfêmias e ameaças cruzaram o ar pestilento. Gritaria e frene estrugiu repentina. Fora os infelizes capachos do crucificado, eles gritavam. Fora ou os crucificaremos também. Dei-me conta, diz Filomeno, de que o mentor exteriorizava opalina claridade na noite densa e macabra. Outros diziam, salvai-nos anjos de Deus, socorrei-nos do inferno. E bordoadas e chibatadas estalavam vingativas, obrigando as vítimas a afundarem no atoleiro imundo asfixiando-os. havia uma lâmina invisível de força que os defendia, a equipe de socorro de Bezerra, os defendia dos agressores. Ato contínuo, o mentor ordenou, atirai as redes. Os cooperadores que estavam a postos e eram acostumados àquele tipo de socorro, lançaram as redes que ao contato com a substância asquerosa, adquiriam brilho, lampejando sobre o lugar. Segurai as redes, propôs Enérgico Bezerra, se estiverdes resolvidos a mudar de vida, a crescer para Deus. Em gritaria desesperadora, dezenas de espíritos agarraram-se às cordas entrelaçadas com sofriguitão. Observei que alguns dos encarcerados no Pantanal não conseguiam segurar as cordas, pois que elas pareciam desfazer-se o seu contato. Após a operação, que foi repetida e repetida várias vezes, foram retirados os que se amparavam e foram colocados em padiolas. e disse o benfeitor, apiade-se o Senhor de vós todos. E acrescentou, partamos, a tarefa está encerrada. Quando já saíramos do charco, diz Filomeno, charco sombrio, temerário, indaguei com todo respeito o porquê de muitos que se amparavam nas redes não conseguiam sair do lodassal. O benfeitor explicou, isso é muito importante, meus irmãos, as redes são feitas de substâncias retiradas do fluido cósmico, fortes, porém delicadas, registram as irradiações mentais daqueles que as tocam. Se o peso específico da sua exteriorização psíquica é negativo, elas diluem-se e nos casos contrários enrijecem-se. Ninguém ludibria as leis em todo lugar, nem todos os que requerem amparo desejam-no realmente. Choram e sofrem, mas não pretendem a transformação interior, necessitando de aprendizado penoso para que se modifiquem as estruturas íntimas do ser. Então, Filomena de Miranda diz que, recebendo assistência imediata desde a hora em que eles eram colocados nas macas, mediante cujo concurso se diminuíam as exteriorizações perniciosas, à base de recursos fluídicos e terapias especiais, os recém-libertados foram conduzidos ao posto para onde tornamos concluída a tarefa. E observa, por final, calculando as distâncias, deduzi que aquela área se dilatava pela região onde se sediavam uma penitenciária e a faixa de exploração do trabalho de prostituição mais hediondo da cidade. Fiquei a meditar. Muito obrigada, Gisele, desculpe novamente. Imagina, nós que agradecemos pelo excelente resumo, foi ótimo. Obrigada. Agora nós passamos a palavra para o Laos, que vai iniciar, então, os aprofundamentos desse capítulo maravilhoso. Boa noite, Laos, seja bem-vindo, a palavra está com você. Boa noite, Gisele, Vânia, Marcelo, que nos anteciparam, os nossos votos de alegria, todos aqueles que nos acompanham por mais uma noite de estudos. E um capítulo realmente muito interessante para iniciarmos as nossas reflexões a pensar quantos de nós não estamos mergulhados em um oceano imersos completamente no oceano e incapazes de ouvir as vozes externas que nos chamam e nos auxiliam. Quando estamos com a cabeça dentro da água, quão difícil é escutar alguém nos dando os conselhos do nosso lado muitas vezes. A pensar desse companheiro que foi esfaqueado e não conseguiu sintonizar com os benfeitores para que pudesse seguir por um novo caminho, renunciar talvez ao autoritarismo, à honra, renunciar naquele momento porque a sua vida poderia estar em risco, incapazes de ouvir as sintonias e as vibrações que a sua consciência estava alertando naquele momento. E a pensar quantos de nós também não estamos e como que isso acontece? Por que será que não desenvolvemos de uma forma natural a capacidade de conectar com os alertas da divindade? Quando nós estamos no nosso período de formação, nós vamos começando a eleger condutas através de uma base primária, através não só do primarismo da condução da inteligência, mas vamos fazendo muitas condutas através dos nossos instintos. E conforme o indivíduo vai desenvolvendo o seu consciente intelectual, vai ganhando um pouco mais de bagagem, de conhecimento, os instintos começam a ser reprimidos, condensados, fazendo com que eles sejam cada vez mais elevados sobre as lentes do conhecimento racional e o indivíduo possa conduzir ativamente os seus atos, não mais só de maneira instintiva. Mas, quando nós vamos desenvolvendo esses primeiros instintos, nós vamos vendo que algumas das nossas condutas, ainda vinculadas ao nosso primarismo, que nós vamos aprofundar depois, considerando um livro chamado Vida, Desafios e Soluções, do Espírito Joana de Ângeles e as mãos do nosso querido Divaldo, nós vamos vendo que a conduta vai nos remetendo muitas vezes às escolhas de menor sofrimento e maior aquinhamento de prazeres. É a formação do ego, é a função primária do ego, o ego que é o centro da nossa consciência, ou seja, toda a informação para penetrar a nossa consciência vai passar pelo filtro do ego em qualquer momento da nossa existência, mesmo quando esse eixo ego-self esteja iluminado, sublimado, individualizado, ainda sobre a iluminação do self, o ego será o filtro para que as informações penetrem a nossa consciência. E como nós vamos vivendo de uma maneira instintiva, as percepções primárias são muito mais fisiológicas, orgânicas, do que sensitivas, intuitivas. E começamos a promover as nossas ações considerando o bem-estar, as alegrias e os prazeres fisiológicos. E muitas vezes vamos estimulando áreas, áreas como as nossas funções genésicas, gástricas, intelectuais, porque vão gerar um prazer. Muitas vezes eu tenho um grau maior de conhecimento através do meu nível de consciência intelectual, mas nem sempre as minhas emoções vão também se aperfeiçoando no mesmo ritmo. Eu tenho um prazer, uma alegria, uma satisfação talvez da conquista intelectual, mas a conquista intelectual que me faz virar a próxima página da leitura não é para o aperfeiçoamento íntimo, é para subir sobre o próximo através da minha própria inteligência agora conquistada sim por tarefa árdua individual, mas a conquista da minha inteligência agora não está a serviço da coletividade, no processo de individuação, de se a grande obra da reforma íntima, mas principalmente utilizar-se para trazer a vitória na terra sobre aqueles que habitam comigo e muitas vezes mesmo dentro do lar, ou as condições fisiológicas básicas, gástricas, intestinais, sexuais, quantos de nós hoje não encontramos múltiplas ferramentas e na facilidade às vezes de um clique hoje na era da virtualidade do mercado online para conseguir trazer prazeres e sensações não só para satisfazer talvez o corpo físico das suas múltiplas necessidades, mas para também entorpecer a mente e encontrar talvez mecanismos para desacelerar a ansiedade, controlar um pouco da minha melancolia e da minha tristeza. Eu não envolvo os recursos íntimos valorosos da meditação ou do conhecimento para encontrar as estratégias da realidade da minha vida, mas mecanismos para entorpecer a minha mente e controlar talvez a ansiedade através não só das alterações e dependências químicas, alcoólicas e tantas outras para preencher um vazio existencial, eu começo a preencher a minha existência com prazeres materiais, com conquistas rápidas e que logo mais o próprio organismo que continuará sentindo porque as raízes primárias estão no espírito não só endividado mas imaturo ignorante infantil na sua jornada evolutiva tem necessidade de aperfeiçoar-se e como ainda não se aperfeiçoa e vai acumulando cada vez mais compromissos colocando mais pedras na sua bagagem para lhe aumentar a carga cada vez mais apresenta necessidades fisiológicas para tentar gozar dos mesmos prazeres que talvez em jornada passada ou em acontecimento passado tenha lhe jogado hormônios na corrente sanguínea para as sensações rápidas e tão passageiras quando nós vamos percebendo que essas condutas são feitas de uma maneira instintiva e essas sensações primárias do corpo físico são relevantes que geram justamente bem-estar alegrias passageiras rápidas mas que apresentam sim a sua importância mas a realidade do espírito imortal me faz refletir sobre a real finalidade da minha existência e a conduta eu começo a balancear para saber aonde até onde está a linha de equilíbrio a alavanca dessa gangorra mantendo o equilíbrio para fazer com que eu possa viver no mundo sem pertencer a este mundo que criam tantas necessidades aparentes e sem fazer com que o efeito humanada conquiste a minha existência eu preciso despertar a minha razão íntima espiritual para que eu entenda o sentido real quando nós estamos levando nesse capítulo nas nossas reflexões percebemos de algo talvez que vamos vendo na rotina do povo brasileiro o carnaval quando a gente pega é uma pequena marchinha é algo puro inocente mas na inocência nós vamos vendo que grandes blocos e movimentações de grandes classes e volumes de pessoas e de indivíduos que se reúnem com os mesmos propósitos que não tratam-se de uma proposta e um convite a uma pureza de uma simples dança mas da sensualidade das músicas que vem corrompendo a nossa juventude mas não só a juventude que já vem corrompendo épocas da nossa nação a grandes e grandes épocas que todos acabam hoje vivendo o que já se vai se formando uma crença popular e que se o indivíduo não estiver alerta ele vai agindo de uma maneira como se aquele acontecimento fosse natural e normal porque já faz parte de todo um sistema enraizado no planeta ou no país ou na cidade em que eu vivo agora se eu não estiver alerta eu deixo fazer com que a minha vida seja conduzida na falsa interpretação de que o acontecimento não existe nada demais pois além de permitido pelas leis sociais logo eu vejo que não só os mais velhos da minha família ou da minha sociedade mas o estímulo às vezes no departamento pedagógico nas escolas e eu não vou despertando da realidade do convite que poderia ser puro e simples em um momento escolar me criando um mecanismo automático fazendo com que já ocorra em mim em crenças que me limitem as decisões futuras hoje inúmeras pesquisas científicas das faculdades mais renomadas do mundo vem estudando os fatores da crença do indivíduo que vai construindo as crenças que limitam a sua ação e sua conduta em todos os momentos nós somos convidados a tomar decisões da nossa vida e essas decisões são tomadas principalmente com as bases fundamentais daquilo que eu acredito ser verdadeiro que eu acredito ser real que eu acredito ser proveitoso então quando nós vamos formando as nossas crenças Joana diz que a eleição da nossa conduta vai depender dos fatores naturais domésticos afetivos sociais e econômicos da maneira em que eu esteja vivendo e o ambiente que eu esteja vivendo aonde a própria epigenética depois faz um estudo mais profundo dessa ambiência vai moldando modelando de uma maneira onde as minhas crenças determinem as minhas decisões desde que eu não esteja mantendo um piloto ativo de filtro racional para que o meu ego somente aceite nas áreas conscienciais aquilo que tenha passado pelo filtro racional porque senão como que o ego vai se moldando as crenças vão se formando de uma maneira natural e automática a vida vai conduzindo conforme esses fatores que nós colocamos naturais econômicos sociais afetivos e eu vou sendo conduzido com aquilo que tenho intelectual ético moral mas principalmente observando o ambiente ou aqueles que me circundam para a tomada das minhas decisões ou seja ativamente a minha escolha vai se tornando cada vez menor atividade ativa e muito mais passiva pelas atividades por tudo que me envolve o alerta é para que nós possamos desenvolver uma conduta para determinados qual será a conduta elegida para o meu dia mas para pensarmos em eleger conduta diária é importante Joana diz que esse despertar da consciência ou seja o despertar do si despertar a consciência mas a consciência já está ali o ego já é o filtro para que essas informações passem a consciência mas despertar a consciência para fazer com que o ego construa realmente filtros salutares para a minha existência é uma luta individual é realmente uma batalha intransferível do indivíduo porque esse despertar o indivíduo vai precisar descobrir em si quais são os pontos de insegurança de medo quais são os pontos fundamentais da minha existência que hoje talvez eu coloque alguma bengala emocional como o vape a maconha a cocaína ou a bebida alcoólica exagerada ou a bebida de pequenas doses para controlar o meu estresse diário a minha ansiedade o cigarro quais são os fatores principais da insegurança ou do medo ou quais são as necessidades individuais que cada um de nós fará para determinar qual é a eleição do próximo passo Joana coloca que esse despertar na grande base fundamental do indivíduo tem muito ligado também as questões dos mitos e ela traz ali alguns mitos os mitos principais apresentados no livro Vida, Desafios e Soluções coloca às vezes o mito da própria religião o indivíduo se vincula à religião ainda por temer a Deus então está vinculado ao processo religioso pelo medo a base fundamental é o medo da punição é o medo do inferno é o medo do por vir então eu tento controlar alguma ação mas não por eu estar religado ao criador estar fazendo com que a minha vida vibre no sentido positivo desse divino desse psiquismo e que eu seja o coautor da sua obra mas o medo da punição me faz criar um vínculo de dependência aonde o fanatismo conduz os meus passos e a pressão íntima faz com que cada vez aumente as necessidades que eu não conseguirei almejar nessa religião aparente temerália porque eu ainda não tenho um vínculo criado diretamente com a figura do divino do deus do psiquismo essa entidade que todos nós podemos estar tendo o acesso aonde estivermos de acordo com o nosso grau de despertamento quantos de nós já não ouvimos não tomamos ações da nossa vida que só se vive uma vez pra que eu vou deixar passar essa oportunidade já que a vida passa e só se vive uma vez aproveitemos o máximo gozemos o máximo porque só teremos essa idade agora e se pensarmos que realmente essa personalidade de hoje somente a teremos hoje porque na próxima teremos uma nova personalidade talvez com outras dificuldades mas também com outras facilidades agora a definição da conduta de hoje sobre o viés que só se vive agora é justamente as escusas para que eu possa cometer o excesso o abuso a escolha onde a minha consciência está me mandando um alerta meu filho cuidado a consciência manda o ego barra e eu fico naquela não eu só só vivo uma vez e eu vou cada vez afogando-me mais neste bar e cada vez tenho mais dificuldade para poder ouvir as vozes conscienciais especialmente não só do meu anjo de guarda mas de todos os espíritos que me acompanham quantos de nós como esse caso ali no carnaval quando somos de repente afrontados e pensamos como o olho por olho e dente por dente da Lira Italião defender a minha honra a minha família não deixarei por isso e afronto a ponto de perder a própria vida do que renunciar que honra terei agora sofrendo num processo onde a minha família apresenta toda uma dificuldade da existência sem a minha presença eu sem a presença deles veja já havia um planejamento reencarnatório a morte realmente traria consequências de resgate de débitos anteriores mas não necessitaria ser dessa forma o benfeitor deixa muito claro ali que poderia ser evitado através da conduta do próprio indivíduo então o ego que vai realizando essas disputas infantos juvenis na formação da sua personalidade para defender a honra disputando com os coleguinhas no processo da infância e no processo da juventude nos mantém ainda adultos egoístas ainda mantendo as disputas constantes para saber quem será o vitorioso e esquecendo da realidade que o capítulo vem nos informar somos seres imortais o despertar quando nos traz o mito de Sísifo que quando é chamado por Zeus para que pudesse assumir os seus compromissos e Zeus envia a morte Sísifo faz de conta que vai pôr um colar na morte e mantém a morte aprisionada numa coleira Zeus vendo aquilo vai lhe mandando e pensando de que forma poderia fazer através das cobranças dos inúmeros deuses para que Sísifo pudesse pagar aquilo em que ele estava fazendo com a morte e então Zeus pede para que o tempo então tomasse conta Sísifo começa a envelhecer Sísifo já não tem a mesma disposição morre e é condenado pelo tempo a levar aquela pedra no alto da montanha e nunca conseguir dar objetivo porque exatamente no mito vai nos falando a respeito das transferências das responsabilidades vamos transferindo cada responsabilidade que a consciência nos chama a atuar encontrando mecanismos futis fugazes para trazer sensações momentâneas com a ideia de que estaremos apagando aquele fogo mas da mesma maneira nessa mitologia transferimos as nossas responsabilidades para que o tempo logo mais se faça o cobrador das responsabilidades passadas fazendo com que a dor e o sofrimento muitas vezes batam a nossa porta quando para concluirmos as reflexões o nobre benfeitor é levado naquele recinto pantanoso e lança as redes e muitos indivíduos que tentam subir as redes não entram numa sintonia vibratória para que ela pudesse condensar-se e ele pudesse sair daquele pântano daquela lama lembramos que muitos os chamados poucos os escolhidos muitas portas apesar da vida nos apresentar portas largas as portas mesmo as portas estreitas precisamos ter as chaves certas cada um de nós devemos desenvolver as nossas túnicas nupciais através do grande mecanismo da reforma que Joana nos apresenta em três funções básicas para que o indivíduo possa aprimorar e reformar intimamente a conquista do espírito sobre a matéria o esforço a vontade e a renúncia essas seriam as reflexões primárias para deixar agora a Gisele seguir com os nossos estudos muito obrigado Obrigada Laudes muito oportunas as suas considerações e nos faz ter vontade de ler esse capítulo do livro que a benfeitora trabalha tão bem então tudo isso que o Laudes nos trouxe vai dar vai ir ao encontro do que nós iremos abordar porque toda essa transformação toda essa mudança de conduta os novos hábitos as novas escolhas a nova forma de ver a vida ela vem através da educação então o trecho que nós gostaríamos de destacar deste capítulo é quando a Vânia já nos trouxe também no resumo quando o benfeitor fala que educar e reeducar são recursos de amor e terapias valiosas que fazem muita falta na terra antes lá no começo o benfeitor vai falar a respeito desses desperdícios dos recursos da vida que muitas pessoas ainda por ignorarem a verdade cometem fazendo escolhas que remetem ao que o Laudes nos trouxe ao prazer aos gozos de momento e que geram consequências desastrosas aqui também me lembrei de quando Raul Teixeira nos seus seminários sempre nos alertava que nós somos livres para escolher mas temos que pensar antes de cometermos o primeiro ato e depois posso fazer isso agora mas e amanhã quais serão as consequências que chegarão até mim porque quando elas chegarem eu não posso transferir eu não posso responsabilizar outras pessoas ou o mundo ou a política ou a sociedade fui eu quem cometi aquela ação e eu que estou colhendo os frutos decorrentes desta mesma ação e também quando a Vânia também já apontou esse trecho que o benfeitor nos fala que em que Jesus foi o educador por excelência e que sempre ganha aquele que cede aquele que serve aquele que perde que foi justamente o que Jesus veio vivenciar a partir do momento em que ele é preso no monte das oliveiras não só ali mas principalmente a partir dali em que começa a sua paixão a paixão o sofrimento de Cristo ele ensina na última ceia a importância da humildade e do serviço que aquele que quisesse ser o maior fosse o servidor de todos quando lava os pés dos apóstolos e depois prevendo que eles mais tarde disputariam entre si que descendiriam por quem estava com a razão e quem deveria ser ouvido ele pede que os apóstolos também possam lavar os pés uns dos outros para que aprendam a fraternidade então que educador excelente é o nosso mestre o único título que ele aceita receber ele diz que ele seria o nosso único mestre como está lá no livro dos espíritos o modelo e guia da humanidade ele educou vivenciando pelo exemplo ele serviu a todos ele jamais recusou qualquer tipo de assistência a quem quer que fosse fosse a pior das criaturas vista pela sociedade era por ele acolhido mas não só acolhido como também era alertado vai não volte mais a pecar né quando aquele aquele momento que a todos nos toca quando está lá com a mulher adulta e todos desistem de apedrejá-la ele fala onde estão aqueles que te acusaram se ninguém te condenou eu também não te condena vai não volte mais a pecar quer dizer ele não está em concordância com o erro mas ele acolhe aquela mulher como acolhendo a todos nós enquanto humanidade que ainda erra muito e nos convida a mudança para que não repitamos os mesmos equívocos porque justamente são as consequências desses erros que nos trazem tanta dor e tanto sofrimento a nossa ideia de que nós estamos no mundo para sofrer é uma ideia equivocada talvez de reencarnações passadas em que fazíamos parte de uma outra crença religiosa em que nos colocava um Deus que era punitivo um Deus que era vingativo e que nós estávamos pagando talvez por débitos erros cometidos pelos nossos antepassados Deus é um pai de amor e bondade que nos permite aprender através das nossas próprias condutas nosso livre-arbítrio é de certa forma limitado porque a evolução é uma lei divina então se nós não conseguimos aprender através do amor se não fazemos as escolhas as melhores escolhas Deus então na sua sabedoria infinita nos manda esses acontecimentos esses sofrimentos para despertar a nossa consciência não para nos punir então nós pegamos alguns trechos do livro o mestre na educação de Vinicius é um livro fantástico até então pouco conhecido no movimento espírita mas que nós recomendamos muito a leitura nele então Vinicius vai destacar exatamente a respeito da importância da educação dizendo que a missão de Jesus foi sim uma obra de redenção mas que essa obra da nossa redenção ela só vai acontecer através da educação mas não a educação conforme nós costumamos pensar na maneira de colocar conhecimento para dentro na verdade significa instrução e não educação mas falando de tirar de dentro de todos nós essas potencialidades divinas que estão latentes mas muitas delas ainda dormentes então Jesus arroga para si a denominação de mestre e fala que a ninguém mais fosse concedido fosse concedida essa prerrogativa Pestalozzi por sua vez o grande educador do nosso querido Allan Kardec dizia que a educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo mas o que acontece como que nós vemos hoje que acontece no mundo de uma forma geral com algumas exceções claro se vê que por parte dos pais uma grande preocupação até certo ponto louvável sobre a educação dos filhos no que se diz respeito à inteligência a maioria dos pais gostará de ver os filhos se destacando com um diploma numa faculdade renomada aureolados por um título que habilite numa profissão distinta mas que não só lhes assegure uma independência econômica que é importante sim mas por detrás deste objetivo que proporcione sobretudo a riqueza a fama a glória dos seus filhos então o futuro da prole é visto como um prisma utilitário e vaidoso que encerra segundo o semelhante critério o alfa e o ômega da vida não conseguimos enxergar nada além da matéria que o filho seja bem sucedido diante terante a sociedade e nos esquecemos dessa educação básica moral então nós queremos ver os filhos alvo de aplausos de louvores ainda que esteja isso numa órbita do intelectualismo vazio e estéreo quantas teses de doutorado pós-doutorado que nós temos visto patrocinadas pelo governo com o nosso dinheiro dos contribuintes com o nosso suor para o intelectualismo vazio que não serve de nada para ninguém a não ser para o próprio ego daquele que está ali sendo um pesquisador ou cientista então isso nos dá uma ilusória sensação de cumprimento de deveres como paz nós não cogitamos se não superficialmente daquilo que diz respeito às qualidades morais a formação e consolidação do caráter que é o que vai ser permanente que é o que vai formar o espírito o caráter do espírito que é imortal em suma que vai levar os nossos filhos a criarem uma personalidade própria nós não curamos de fazê-los homens de bem independentes e honestos com aquele mesmo interesse e a fã que nós empregamos na ilustração do seu intelecto lá na questão 629 do livro dos espíritos Kardec pergunta que definição se pode dar da moral os espíritos respondem que a moral é a regra de bem proceder é a distinção entre o bem e o mal funda-se na observância da lei de Deus o homem procede bem quando tudo faz em vista e pelo bem de todos porque então cumpre a lei de Deus o laudo em outras palavras palavras nos trouxe a respeito de que a lei de Deus está gravada na nossa consciência então o poder intelectual só e a formação científica sem a integridade do caráter e são mais prejudiciais do que a própria ignorância quando as guerras são fomentadas por pessoas extremamente intelectualizadas mais pouco moralizadas isso não quer dizer que nós agora como pais menosprezamos a virtude deixando de reconhecer o valor da educação moral o que acontece é que geralmente nós imaginamos que ser bom ser justo ser verdadeiro ser probo sincero e amorável não requer aprendizagem a pessoa aprende sozinha com o tempo Leonardo Buscaglia que foi um psicólogo ito-americano já desencarnado lançou um livro intitulado Amor ele diz nesse livro que o amor é uma resposta aprendida uma emoção aprendida e que a maioria de nós continua a agir como se o amor não fosse um fenômeno a ser aprendido e sim como se vivesse adormecido em cada ser humano simplesmente esperando alguma idade mágica de consciência para emergir em toda a sua intensidade e ainda ele coloca que muitos ainda esperam essa idade para sempre nós supomos então que tudo seja coisa tão natural e simples que não constitui matéria de ensino mas aqui nós estamos falando da educação no lar primeiro da família por isso que reencarnamos na família não a educação transferida terceirizada para a escola o professor vai instruir e educar ao mesmo tempo os modos na convivência a socialização mas essa base da qual o espiritismo nos convida é de responsabilidade primeira da família então tudo é ensinado no mundo quando nós olhamos para as escolas exceto o necessário para o progresso do conhecimento individual de si próprio e do relacionamento com o outro a ideia da geração espontânea é quimérica diz Vinícius do nada nada se cria tudo que germina germina de uma semente tudo que envolve envolve de um germe ou de um embrião nós não podemos esperar que se aflorem na alma da mocidade qualidades nobres e elevadas sem que previamente nós tenhamos feito ali a sementeira o exemplo o evangelho no lar a evangelização infanto-juvenil as palestras os livros quantos livros temos fora as obras básicas as outras também de Allan Kardec os autores clássicos do espiritismo as psicografias inúmeras de Divaldo Franco Chico Xavier Raul Teixeira Ivone do Amaral Pereira nossa própria querida Sueli Caldaschubre o patrimônio científico como moral é sempre resultado de uma educação a sementeira do bem e da verdade do amor e da justiça nunca se perde a sua germinação pode até ser imediata ou remota mas jamais vai falhar a obra da redenção humana é obra de educação e Jesus é o divino educador fora da educação dessa educação que se transmuda o indivíduo em auto educação não há como nós sermos alcançarmos a nossa redenção que é o que o espiritismo nos propõe através da nossa transformação moral íntima deixarmos o homem velho para a construção desse homem novo agora jamais desperto jamais consciente das suas responsabilidades da meta a atingir da imortalidade a confusão que reina na sociedade resulta do descaso a que tem se votado a tão importante questão os males que flagelam a humanidade contemporânea procedem da descrença do ceticismo e da falsa de confiança na eficiência da educação moral como o bem feitor coloca ali que muitas vezes pelo olhar do utilitarismo imediatista isso não tem importância que importância tem eu ensinar a ética e a moral para o meu filho eu quero mais é que ele se dê bem na vida mas e depois e se eu sei que nós somos espíritos imortais se eu sei da lei da reencarnação e de causa e efeito eu já não posso mais olhar a vida desta forma o prisma muda então o mundo está em crise e a crise segundo Vinícius é de dignidade e que desta se originam outras e que não é de sábios que nós carecemos os problemas da inteligência estão por assim dizer resolvidos conforme atesta o surto imenso de progresso material e agora que nós temos visto da internet que atingimos a inteligência artificial a que ponto até a que ponto ela vai nos levar mas não obstante isso o momento que nós atravessamos é dos mais angustiosos porque apesar dessa evolução toda os grandes financistas e economistas ainda não conseguiram acabar com o problema da falta de pão os estadistas de renome não resolvem satisfatoriamente o problema político os sociólogos de alta envergadura se mostram impotentes diante dos problemas sociais como o palperismo o crime o vício e a criminalidade e por quê? porque eles faltam a percepção íntima das grandes realidades da vida mas vida com V maiúsculo dessa vida que não começa no berço e nem termina no túmulo percepção que só se alcança através do culto sincero da verdade que só se aprende sondando os arcanos da consciência e ao escutando a sua voz que só se logra no estudo e na meditação da ciência da moral que é a ciência do coração Kardec em obras póstumas coloca muito bem que é pela educação mais do que pela instrução que se transformará a humanidade nem todos podemos ser sábios mas todos podemos ser bons a bondade também é força e a mais poderosa e fecunda de todas porque é uma força que constrói é uma força que edifica a nossa reforma social em todo sentido e sobre todos os aspectos ela vai ser a soma das nossas reformas das reformas individuais quando nós pensamos num mundo regenerado não é o planeta que vai ser regenerado como matéria apenas mas nós os habitantes deste planeta é que iremos nos regenerar para que ele possa ser um mundo melhor então educar é tirar do interior conforme Jesus nos disse o reino de Deus está dentro de vós é extrair do interior e não assimilar do exterior é a luz própria que oscila em cada um de nós em todos nós e vai aumentando de intensidade à medida que nós nos aproximamos desse foco supremo de onde todos viemos que é Deus o problema do mal se resolve pela educação se compreendendo se por educação o apelo dirigido aos potenciais do espírito mais uma vez ele coloca educar é salvar talvez se esses personagens deste capítulo tivessem sido educados moralmente espiritualmente da forma como nós estamos tendo essa oportunidade pela doutrina espírita tivessem feito outras escolhas não estariam naquele local naquele momento não teriam reagido da forma como reagiram e as consequências seriam diferentes então através do trabalho da educação se consegue transformar trevas em luz vício em virtude loucura em bom senso e fraqueza em vigor Jesus sabia que o trabalho da redenção se resume em acordar a divindade oculta na psique humana brilhe a vossa luz o ensino que se funda no processo de despertar os poderes latentes do espírito é o único que realmente encerra e resolve o problema da educação e a missão do espiritismo é educar para salvar Jesus como o excelso educador ele não morreu na cruz para nos salvar mas para nos dar nos dar o direcionamento da nossa salvação o caminho para a nossa própria salvação e ele é o caminho a verdade e a vida como afirmou Léon Denis para encerrarmos como a educação da alma é objeto da vida importa em resumir seus preceitos em palavras aumentar tudo quanto for intelectual e elevado lutar combater sofrer pelo bem dos homens e dos mundos iniciar são semelhantes nos esplendores do verdadeiro e do belo amar a verdade e a justiça praticar para com todos a caridade a benevolência tal o segredo da felicidade presente e futura tal o dever tal é a fé que o Cristo legou à humanidade então essas seriam as nossas considerações agradecendo mais uma vez a Vânia ao Laudes ao Marcelo que também aqui está conosco a todos aqueles que nos acompanham que vivam conosco que também descobrem essas maravilhas que os benfeitores nos dão de presente essas pelas as verdades do mundo espiritual e com votos de muita paz a todos que estejamos juntos no estudo da semana que vem até lá o a não Legenda Adriana Zanotto